para aqueles temas e ideias, apesar da habilidade e lógica do pregador. Do lado do ouvinte, tais conceitos e propostas podem soar inoportunos, difíceis, incoerentes, inexequíveis, desnecessários. E ilusórios. O grupo aguardou um desfecho que Giuseppe não apresentou, e tendo em vista a recente experiência com Crustácea, onde noticiou seu breve encontro com o filho, mas não pôde dizer a Ramon que Ramon já estaria morto, ele entende que só resta confiar os ouvintes a Deus, para Deus, no sentido de que compreendam, ao menos em parte, a respeito da roda da vida na Terra, a lei de causa e efeito em ação. Então, os ouvintes ficaram paralisados, aguardando a continuidade daquele agradável assunto, embora se assemelhasse a uma utopia, Giuseppe, qual? Canoro, Ornitóptero, exibiu aquela filosofia de vida. Mas pensavam eles, será que tal doutrina poderá atender às nossas necessidades? Bom, só para esclarecimento, eu estou na folha 38, ainda falta, está em vermelho, falta ainda uma parte da correção, mas só para vocês terem uma ideia, Giuseppe está inspirado, ele vai falando, falei quase duas horas, e só para lembrar de uma ocorrência anterior, quando Giuseppe conversava com a irmã dele e com a escrava, a Crustácia, que é a mãe desse Ramon que foi citada aqui agora, ele entrou em transe e comentou com ela, faz 15 anos que você procura seu filho, hoje mesmo ele estará em seus braços. Então, ele não comentou com ela que ele sabia, ele viu na mediunidade dele, que o Ramon era o chefe dos caras que iriam invadir ali a propriedade do pai dele. E que ele estaria morto no momento em que a Crustácia o tivesse em seus braços. E aqui acontece a mesma coisa, nessa fase, eu já li um pouquinho mais para frente, o Giuseppe, quando deixa essa mensagem de amor para aqueles escravos, aqueles brancos, pobres, que viviam praticamente como escravos também, do pai dele, dos oligarcares da época, ele percebe que a inspiração acabou, que o que ele tinha que falar era só aquilo. Aí ele usa a mediunidade dele para olhar o passado, para olhar as almas daquelas pessoas que estão ouvindo ele, e ele tem um deslumbre, ele começa a ver em cada um deles a lei de causa e efeito. Então quem eram aqueles escravos que estavam ali naquele momento histórico, revoltados, porque trabalhavam em troca de nada, sofria, escravos já falam, não eram nem funcionários, não eram nada, a vida dele estava na mão do patrão. Esse Ramon que a gente citou agora há pouco, era filho da Crustácia, uma funcionária que cuidava da cozinha da casa do Giuseppe, há 15 anos atrás, o Ramon, esse que morreu, foi arrancado por feitores da mão da mãe, e ela ficou 15 anos, cadê meu filho, cadê meu Ramon? E Giuseppe olhou para ela e falou, você vai ter o Ramon hoje nos seus braços. Então olha que mediunidade fantástica. E a mesma coisa acontece aqui, ele começa a olhar um por um daqueles que estavam ouvindo, e vê o passado de cada um, o porquê que a lei de causa e efeito, o porquê que a justiça de Deus colocou eles, porque nós somos almas imortais, todos nós, nós podemos estar brancos, estar pretos, amarelos, vermelhos, não importa, nós podemos estar aqui na terra ou em outro, outro plano, aqui na terra, ou em outro planeta, em planos diversos, que nós somos espíritos imortais, vivendo aqui ou ali, de acordo com a nossa necessidade. Então a situação de estar, negro estar, branco estar, índio estar, né, nessa, homem, mulher, né, é consequência da lei de causa e efeito. Então cada um daqueles negros, daqueles escravos, daqueles brancos, desprovidos de qualquer recurso, ou de qualquer referência social que trouxesse o mínimo de respeito a eles, cada um deles tem uma história que faz com que eles estivessem vivendo aquele momento histórico na condição de quem levava a ponta do chicote, as costas, né, assim como o próprio Giuseppe, para quem não viu os blocos anteriores, o Giuseppe, ele teve deslumbres, né, de encarnações anteriores, aonde ele se viu como um senador, ele se viu como um homem forte, alguém que discursava, decidia, convencia as pessoas em termos de leis, a família dele, nessa encarnação, ou em outras, vamos colocar nessa em particular, a irmã dele, que adora ele, que cuida dele, que é uma, é o anjo da guarda dele, ele prejudicou ela nessa época que ele era um senador romano, daí a habilidade dele nem discursar, nem trabalhar com as leis e tal. Bom, isso tudo é para dizer o seguinte, Giuseppe hoje faz papel de bobão, de lunático, de um cara fora do seu tempo, vivendo no meio da oligarquia, dos latifundiares, ele está preocupado com quem? Com os negros. Então, ele está consciente da responsabilidade dele em relação aos problemas assumidos, ele sabe que os desafetos dele, que é o irmão mais velho, uma tia, a irmã da mãe dele, ele vê o passado lá, onde foi que aconteceu o problema e que trouxe esse desafeto hoje. Bom, isso tudo é para mostrar que a lei de amor no Cristo é uma proposta de se viver. E é uma proposta romanciada aqui no caso, e uma proposta de vida para cada um de nós. Então, o amor de Jesus vai estar sempre à nossa frente. A cada estágio que nós vamos alcançando, nós vamos percebendo que a coisa é maior do que a gente imaginava, mas, de qualquer maneira, e uma outra coisa interessante que eu acho importante aqui é falar sobre a grandeza espiritual de Jesus, a autoridade de Jesus. Esses dias eu ouvi uma pessoa me falar sobre quem é Jesus. E ele lançou um desafio. Ele disse o seguinte, a humanidade, a humanidade, nós, a nossa geração de humanidade que está aqui, me parece que já é a sexta humanidade que já passou pela Terra, só para vocês terem uma ideia. Mas a humanidade atual que começou lá no Pitecâmpitos Erectus, que parecia mais um macaco do que um ser humano, muito embora Emmanuel diga que o homem nunca foi um macaco, o corpo poderia, sorologicamente, podia até aparecer, mas nunca foi. Mas não importa isso, só para dizer o seguinte, quando o homem tinha muita semelhança ainda com o macaco, se iniciou uma mudança no organismo do ser humano. Isso aconteceu há 300 mil anos atrás. De 300 mil anos, tem uma história essa humanidade. e aí vai se enxertando no esoterismo, informações, o pessoal de capela que veio aqui, que reencarnou naqueles corpos e que o pé-espírito deles era incompatível com o nosso momento ali, então ocorriam muitos abortos. O Emmanuel, no caminho da luz, ele diz até que se Gregor Mendel fosse fazer aquele estudo sobre a genética, que não tinha nem como ser feito, porque praticamente eram várias tentativas de um indivíduo que reencarnava para o outro, havia muita diferença, tanto é que não se encontra o elo perdido, como que o homem de repente assumiu um jeitão diferente. É a presença dos capelinos aqui. Quem eram os capelinos? Os capelinos eram irmãos nossos degredados do sistema de capela, porque estavam dando trabalho lá. Eram pessoas que estavam melhores do que a gente. Está aqui na Terra intelectualmente, mas moralmente em relação aos seus irmãos estavam dando trabalho. A semelhança do que vai acontecer na Terra hoje. A humanidade está caminhando para uma situação confusa. E há alguns anos o pessoal que está desencarnando já está indo para outros locais, reencarnar em locais onde a semelhança do que aconteceu com os capelinos eles possam auxiliar aquela humanidade que está iniciando. A humanidade por falta de nome, porque eu não sei qual seria o nome que se daria àquela civilização, àquele povo que está nesses locais. Nós vamos chamar de humanidade. Então, a humanidade que está ali despertando, a gente com o pouco recurso que a gente tem ou com muito recurso que a gente tem está melhor do que eles. Então, a gente vai ajudar muito lá. mas quem for para lá vai passar por uma situação difícil, acostumado com computador, com informática, com ar-condicionado, com água encanada, com alimento que é só buscar ali na esquina. Esses perigos que a gente vê hoje que é o perigo do próprio ser humano. Mas ninguém tem que enfrentar um tigre, uma onça, a diversidade da natureza com falta de pele, de cobertura, a escassez de alimento, tentam plantar ali. Então, isso tudo vai ser os nossos desafios para quem não se comportar aqui na Terra. Mas voltando ao tema, Jesus e sua grandeza espiritual. Então, esse desafio, quem é Jesus? Jesus é o nosso Cristo. Quem é o Cristo? O cara ou o ser espiritual de tal envergadura que fez o nosso planeta. Olha bem essa frase. Fez o nosso planeta. Até falei um pouquinho mais destacado. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Nós estamos citando uma humanidade de 300 mil anos atrás. De mil vem milhão, de milhão vem bilhão. Então, os dinossauros viveram aqui na Terra por milhões de anos. Não é por mil anos, não. Nós temos há 300 mil anos. Os dinossauros viveram por milhões. Quer dizer, por um tempo que a gente nem consegue entender o que seriam milhões de anos, os dinossauros estiveram aqui. E antes dos dinossauros, que não tinha dinossauro, não tinha, o planeta estava formando. E antes de tudo isso, há 4,5 bilhões de anos, o Cristo já era o Cristo. Aqui para nós, aqui na Terra. Isso já é. Então, imaginar o Cristo reencarnado, Jesus, como um carinha que está ali babando em cima da Madalena, babando, nervosinho, porque o... Eu acho que se a gente for ver a obra espírita, ali é informado o seguinte, que um Cristo, mesmo encarnado, ele não erra. Um espírito puro, um espírito puro, encarnado pode errar. Desencarnado não, mas encarnado devido às ilusões, que a gente se envolve aqui na Terra, aos imediatismos, aos tapa-olhos que vai colocando nas laterais da gente, a gente pode se equivocar, mas um espírito puro não. Um espírito crístico não. Então, Jesus, tudo que fazia, era consciente e fiel ao encargo que Deus lhe deu. Agora, só para viajar um pouquinho mais, porque hoje em dia a gente vive a época das informações. Então, enquanto alguns irmãos ficam ali tentando diminuir Jesus, tentando limitar as potências de Jesus, eu fui fazer esse comentário, eu estou até antecipando com a minha mulher, ela falou, não, Jesus é Deus, Jesus fez o universo, piorou mais ainda essa nossa dificuldade em entender Jesus. Mas, segundo informações de alguns aí, que estudam o assunto, dizem que o seguinte, Jesus é Cristo, não é só da Terra, não. Capela, da onde vieram esses nossos irmãos mais avançados para ajudar a gente aqui que estava começando, Jesus é Cristo de lá também. Olha que interessante, imagina então um sistema ou um planeta no sistema de capela aonde o Cristo de lá que precisa de mais recursos do que o Cristo daqui porque o pessoal de lá é mais avançado é o nosso Jesus. Criam, que é o planeta para o qual quem está aqui na Terra desencarnando está indo, ou seja, um planeta primitivo que está vivendo naquela época das cavernas ainda, criam, Jesus é o Cristo de lá também. Então, peraí, nós estamos falando da constelação de capela, da constelação não sei da onde que é esse crio e da constelação do colcheiro. Da constelação do colcheiro existem os nossos irmãos azuisinhos, os índigos e os cristais que seriam espíritos que estão sendo degredados de lá da constelação do colcheiro para que venham aqui na Terra e façam o mesmo trabalho que os nossos irmãos capeliros fizeram, mudar a estrutura do nosso organismo físico para que determinados recursos que a gente nem imagina a gente possa ter. e no entanto é difícil para a gente entender isso. Jesus, o nosso Cristo fez o nosso planeta, olha a grandeza espiritual dele. Fica muito mais, Jesus é Deus, Jesus fez tudo. Só de você conseguir imaginar Jesus fazendo o nosso planeta, Jesus sendo Cristo antes que o mundo existisse, como que você consegue imaginar Jesus com o esplendor de sabedoria, de grandeza do amar, que o desafio nosso aqui é amar. Ele veio aqui na Terra só para isso. Meus irmãozinhos, meus irmãos, que ele é irmão nosso, não é pai, se amem assim como eu os amei, mas eu sou mestre, eu não sou Deus, eu estou unido a Ele como eu quero que vocês estejam unidos a mim. Então, pelo que eu tenho de informações é isso, Jesus é Cristo aqui na Terra, fez o nosso planeta. Jesus é Cristo lá em Capela, aonde, da onde vieram esses nossos irmãos que nos auxiliaram a sair dessa fase inicial, quase que na época do Pitecântus Erectus. Jesus é Cristo de Crio aonde estão sendo degredados os nossos irmãos aqui da Terra que está essa bagunça toda, nós estamos em 18 de 10 de 2020, você já sabe disso, pandemia, ladroeira e uma série de coisas aí que eu não quero entrar no mérito, mas todo mundo está consciente disso, o pessoal que está desencarnando mal está indo para lá, iniciar aí num momento mais difícil, ou reiniciar uma postura, descobrir a importância do amor e ao mesmo tempo ajudar as pessoas lá. Jesus é Cristo então? Desses azulizinhos que estão vindo aqui e segundo informações Jesus está geoformando, porque nós estamos falando do mundo primitivo na época das cavernas, criam, mas agora nós estamos falando de um planeta que está sendo formado onde nem tem condição de vida, é o Cristo de lá também. Então como que um ser com esse potencial de estar coordenando bilhões de seres, segundo Chico Xavier na obra Entender Conversando na pergunta na segunda pergunta item B, está lá, ele fala que a população da Terra está em volta de 29 bilhões de almas, então as ovelhas que não vão se perder, 29 bilhões de almas, quantas estão encarnadas hoje atualmente na Terra? 7,5 aproximadamente, então de 7,5 29 bilhões, existe aí a teoria da conspiração que tem uma turminha aí, 12 famílias que coordenam, está querendo diminuir a população, espera aí, são 29 bilhões de seres que estão aí sob a supervisão do Cristo, e o Senhor da vida, das nossas vidas, a quem recebeu todo o poder e julgamento sobre nós, está aí vendo tudo isso, vamos complicar um pouquinho mais, ufologia, quem buscar a nossa página Edson Flausino Sene no Facebook vai ver naves e naves espaciais aí, naves de todo tipo, triangular, na forma de charuto, na forma de luz, na forma de tudo quanto é coisa, naves, muitas das vezes, que pertencem à própria Terra, porque nesses acidentes que acontecem aqui na Terra, os governos, Estados Unidos, Rússia, China, pegaram isso daí, fizeram engenharia reversa e já estão fazendo, então são várias naves que a gente vê por aí, são naves nossas mesmas, vocês vão ver caças, caças escoltando naves espaciais, está escoltando uma nave espacial, o que que é? Uma nave lá do Pentágono, da área 51, área 52, o pessoal fala muito da área 51, mas tem áreas 51, 52, 53, né? Tem as áreas de estudos de tecnologias novas. Então, todo esse avanço e a gente ainda amarrado no desamor, no egoísmo, na fome proveniente da falta de solidariedade nossas em relação aos outros. Então, coloca eu aqui em relação ao rapaz que bate ali na porta, você, em alguém que você vê que está necessitado, se você não quiser ajudar outra pessoa, outra pessoa que você desconhece, presta atenção na sua própria família, um tio, um atio, um irmão, um primo, uma pessoa que está em necessidade, ajuda ela, né? Então, essa falta de amor e, ao mesmo tempo, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, nós estamos falando de Jesus, olha que atrevimento, falando do Cristo que criou a terra, que nos governa desde que a terra existe e que tem o leme para nosso progresso por milênios aí, até a consumação dos séculos, como diz ele, quanto tempo de vida tem a terra, meus irmãos? Quantos bilhões de anos ainda tem a terra nos acolhendo, nós, alguns, que vão ficar aqui, porque, na verdade, alguns vão lá para a cria, começar na época das cavernas, ou vão para outras dimensões para aprender alguma coisa e depois voltam de novo, mas a gente não é cidadão da terra, nenhum de nós. Que diferença que faz você nascer aqui, ali, aqui, ali, todos nós somos irmãos em universo, a humanidade aqui na terra são 29 bilhões de seres espirituais, sete e meio aproximadamente reencarnados, levando a vida em frente. Então, enquanto uns olham Jesus, Jesus não existe, é até difícil, realmente, porque Jesus tem uma grandeza tamanha, tem uma história tão fantástica, tão especial, que, observando, comparando a grandeza espiritual, é um Deus, realmente, que está aqui na terra. É difícil. só na ficção mesmo, para que a gente consiga trabalhar com esses valores, porque a gente vive em função do que a gente experiencia, do que a gente consegue fazer. Mas eu estou citando sobre ufologia, a presença de seres aqui, a presença de naves feitas aqui na terra, a partir de engenharia reversa das naves acidentadas aqui, existe informações de que existem quase cem, cem tipos de irmãos siderais, irmãos que estão aí encarnados, que vieram de outros órbitos, que estão aqui na terra, acolhidos no Pentágono, acolhidos lá na China, acolhidos em potências, e que a gente fica pensando, pô, isso existe, não existe, né? A vantagem é que nós temos a internet, né? Onde você vê imagens de reptilianos que nos assustam. Você vê, eu, por exemplo, aqui eu estou aqui conversando com vocês, de repente essa imagem aqui se desfigura e um olhão esquisito sai uma língua desse tamanho aqui fininha da minha boca, e alguns acidentes que ocorrem com o holograma e você vê realmente como eu sou, um bichão, um larga-tichona, né? E outros tipos de seres. Então, nós temos seres primitivos, os reptilianos são muito intelectuais, mas são primitivos. a diferença é que eles têm a semelhança do que acontece com o ser humano em relação à humanidade, nós, para eles, somos gado. A gente é gado para os reptilianos. E o Cristo de Deus gerencia tudo isso. A cada ação corresponde uma reação. A responsabilidade que esses reptilianos têm, que esses outros, que eu disse que tem mais de cem raças aí, né? Os creios e vai, né? Outros... Eles têm potências fantásticas. Eles estão aí para nos ajudar, a semelhança do que aconteceu com esse pessoal que reencarnou aqui, né? Nós estamos falando de irmãos encarnados, vivendo em corpos diferentes dos nossos e é difícil a gente acompanhar tudo isso. E para saber que isso existe, basta pesquisar. A própria imortalidade, nós somos todos imortais. nós poderemos estar na condição desses irmãos que eu estou citando agora, só para não repetir, encarnados nesses corpos, vivendo os mesmos dramas, os mesmos problemas, mas só que eles têm um avanço tecnológico, intelectivo, ético, vamos dizer assim, que a gente desconhece. Então, são coletividades, são grupos que estão mais ou menos no mesmo estágio, de um momento para outro, a gente sai daqui, vai para lá para poder experienciar alguma coisa, mas a realidade nossa é essa aqui. Então, quem for degredado para Crion, vai ficar lá um século, dois, um milênio, sei lá, mas um dia volta, porque o pacote dele, a equipe dele, sob a supervisão do mesmo Cristo. o Cristo Jesus está cuidando de lá, de Crion, está cuidando de Capela, está cuidando dessa outra constelação onde o pessoal está vindo para cá, os índigos, os cristais. Nós estamos falando sobre suposições? Não, nós estamos dando informações, mas para a mente de cada um isso soa como ficção, como fantasia, como, sabe? eu visitei o Nordeste, então não sei aonde vai chegar essa gravação, eu visitei o Nordeste, fui em São Luís Gonzaga do Maranhão e vi a vida que eles tinham lá. Para vocês terem uma ideia, não sei quem está ouvindo, então não sei a realidade de cada um, mas a palavra chuveiro, a palavra torneira, encanamento de água, piscina, o que é isso? Se eu falar de uma torneira, então vou no chuveiro tomar um banho, o que é isso, chuveiro? A pessoa vive uma realidade que não consegue entender como é que é possível uma água que chegou barro em algum lugar e foi tratada, foi bombeada e está chegando, você só abre a torneira e está ali a água, você só abre o chuveiro e está ali a água. O banheiro, eles têm outro nome para o banheiro, uma fossa, chama lá de cagador, desculpa a expressão, o cagador que eu falava, então o banheiro, porque ele está acostumado com o vaso sanitário, da descarga, então eu falei, eu vou no vaso e tal, não sei o que, preciso ir no banheiro e tal. O que é banheiro? Aí eu, ah, perdão, viu? Perdão, gente, eu preciso explicar o que? Ele está falando do cagador, quer dizer, então, eu estou fazendo esses comentários para dizer que nós vivemos no Brasil realidades tão distantes que uma palavra, chuveiro, banheiro, torneira, são o que? que é isso, né? Então, em relação à tecnologia, aos nomes, hardware, software, etc, e tal, e aí vai entrando em intimidades do computador, ou intimidades filosóficas, não significa nada. O nosso argumento não significa nada para o outro, porque falta material para aquilo. Então, a vida trabalha dentro de necessidades de cada grupo. E a gente se reencarna aqui, reencarna ali, dando trabalho. Então, se eu vivo numa determinada realidade, se eu sou colocado num mundo superior, eu vou ser problema lá. As pessoas vão ter que tomar cuidado comigo. Eu vou machucar muita gente, machucar o que eu falo emocionalmente, fisicamente, sei lá. O meu atraso, por mais bem-intencionado que eu seja, por mais que eu queira me adaptar, o meu atraso é um problema. Você vai cobrar de um gato a postura de um gato, de um cão a postura de um cão, de um carneiro a postura de um carneiro, é um padrão. Um terráqueo, um terráqueo, tem a postura de um terráqueo. Então, eu estou fazendo esses comentários, meus irmãos. Por quê? Para que a gente entenda a complexidade que é a gente falar sobre o amor. E Jesus, o Cristo, de cinco planetas até agora que a gente está sabendo, Cristo, um Jesus, um Cristo, cuidando de cinco planetinhas em distensões, em extensões cósmicas, cuidando ao mesmo tempo de tudo isso, de cinco planetas e alguns, né, nossos irmãos católicos acreditam que Jesus é Deus, quer dizer, cuidando, é do universo inteiro. O que é o universo, gente? O que é o universo? O nosso universo, ele é composto de multiversos. Existem várias dimensões no mesmo universo e existem vários universos. E o universo tem começo, meio e fim. A nossa Terra tem quatro e meio bilhões de anos. O nosso universo tem aproximadamente 13 bilhões de anos. E tem um fim. Daqui a 13 bilhões, sei lá quanto tempo, ele deixa de existir. E daí? O universo que dificilmente nós vamos conhecer, o nosso universo. E existem multiversos. O nosso universo vai ter um fim e a gente nem conheceu. Vamos voltar a Jesus, o autor dessa mensagem em luz. Amem, meus irmãos, amem como eu vos amei. Vocês serão reconhecidos por serem meus discípulos por muito se amarem. Então vamos abrir esse amor? Vamos nos amar? e seremos discípulos dele? Esse carinha, esse ser luz vem trazer essa mensagem. E a gente desconhece a sua grandeza espiritual. Nós rogamos a Jesus que nos abençoe, que permita que a sua mensagem nos toque de tal maneira que nós possamos compreender a extensão da importância desse sentimento para que ele faça parte de nossa vivência diária. Durante o momento que eu estava comentando veio uma informação a respeito do Cristo, né? Jesus já era Cristo antes que a Terra existisse. E eu fiz um outro comentário agora que o nosso universo, não é nem o nosso sistema solar, vai deixar de existir. E como Deus, que é Deus, é Deus dos multiversos, está além de tudo isso e tem toda uma equipe que já evolucionou. Então o nosso desafio é evolucionar para que a gente atinja cada vez mais. Jesus cuida da Terra e cuida de mais quatro órbios até ao que a gente está sabendo. Mas existe Espíritos que cuidam do nosso sistema solar. Olha quantos órbios da nossa nebulosa, da nossa galáxia, do nosso universo. Existe o Cristo do nosso universo. olha o desafio administrar. Olha o tanto que a gente precisa crescer. Então todos esses seres, essas cem raças aproximadas que estão vivendo aqui na Terra, está todo mundo sob a supervisão de um Cristo, a começar do nosso Cristo Jesus. Cristo Jesus pela tradição hebraica. Mas se a gente buscar outras linhas de pensamento, a gente vai falar da mesma coisa com outros nomes. de qualquer maneira a mensagem chega ao nosso coração. De uma maneira que a gente aceite. O que eu acabei de dizer agora sobre Jesus cuidar de cinco planetas, para muita gente vai falar pô, o cara está viajando. Mas e Jesus cuidar do universo inteiro? Jesus ser Deus? É muito. É muito. se já é difícil a gente entender de um ser que conhece a nossa intimidade, sabe tudo o que está acontecendo dentro de nós, mais do que a gente, a gente confia nisso, a gente sabe disso porque a gente pede para ele e tem a resposta. Como é que é essa organização de tudo isso? Conforme eu disse, que é a informação que eu queria passar agora. Os sistemas solares, o universo em que Jesus se graduou para ser um Cristo, saiu dessa condição que a gente está evolucionária, chegou a ser um espírito puro e depois ascendeu a uma... Né?